De Senhor Jesus Recordamos ao Pai neste momento A paixão de Jesus nosso Senhor Sua ressurreição e ascensão Nós queremos a Vós oferecer Este pão que alimenta e que dá vida Este vinho que nos salva e dá coragem Recebi ao Senhor a nossa oferta E quando recebemos pão e vinho O corpo e sangue dele oferecidos O Espírito nos una num só corpo Pra sermos um só povo em seu amor O Espírito nos una num só corpo Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo Rumo ao céu Cada dia renovando a esperança De chegar junto a Vós na Vossa paz Agora venhamos na estrada de Jesus Dá-lhe o Santo Padre, o Papa Francisco Se bem firme na fé, na caridade E adora no ar que é bispo desta igreja Muita luz pra guiar o seu rebanho Aminamos na estrada de Jesus Esperamos entrar na vida eterna Com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja Com São José, seu Esposo Com São João Batista Com os apóstolos e todos os santos Que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos Esperamos entrar na vida eterna A todos que chamastes pra outra vida Na Vossa amizade E aos marcados com o sinal da fé Abrindo Vossos braços Acolhei-os Que vivam para sempre bem felizes No reino que pra todos preparastes A todos dá a luz que não se apaga E a nós que agora estamos reunidos E somos povo santo e pecador Dá-lhe força para construirmos juntos O Vosso reino que também é nosso Por Cristo, com Cristo, em Cristo A Vós, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Amém Jesus ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu como o nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixeis cair a libertação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males, ó Pai e dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo salvador ó Seu reino ouvei a glória para sempre Senhor Jesus Cristo dissesse ao mundo inteiro dissesse aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima mas a fé mas a fé que anima vossa igreja dai-lhe segundo vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos unir por dentro de Deus te tiras do pecado do mundo sem piedade de nós por dentro de Deus te tiras do pecado do mundo vem de piedade de nós por dentro de Deus que tiras do pecado do mundo dai-nos a paz dai-nos a paz Senhor a vossa a paz Senhor a vossa a paz Senhor Jesus Cristo que o vosso corpo e o vosso sangue que vamos receber não seja causa de juiz e condenação mas por vossa bondade seja sustento e remédio para a nossa vida felizes sois vós irmãos e irmãs os convidados para ser do Senhor eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno te refei sempre minha orada mas te tenho uma palavra que o sangue de Cristo nos alimente e nos guarde para a vida eterna amém